Não coloque muita informação no slide, senão você vai ficar lendo o slide e não vai fazer a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Eu gosto muito do minimalismo, então se você puder colocar uma palavra no slide, para mim já é suficiente. Porque o que eu quero como membro de banca é que você me mostre o caminho que você vai seguir. Então no primeiro slide diga assim, número 1 eu vou falar sobre isso, número 2 eu vou falar sobre isso, número 3 eu vou falar sobre isso. Mas você não precisa colocar as frases embaixo, do lado, coloque apenas o número. Número 1 eu vou falar sobre a introdução, número 2 eu vou falar sobre os capítulos, número 3 eu vou falar sobre conclusão. Você não vai colocar no slide capítulos, introdução e conclusão, você vai colocar apenas os números. Uma vez me disseram que metodologicamente é importante você não usar fontes menores do que 32. Moçada, fonte 32 para um membro de banca que está assistindo no celular da tua banca não vai funcionar. Então use fontes 300, essa que eu mais gosto, 250, 300 e use o mínimo de palavras possível na sua apresentação. O que você vai colocar? Imagem. Tem bancos de imagens gratuitos por aí que você pode enriquecer, não com palavras, as palavras vão sair de você, você vai apresentar. Enriqueça sua apresentação com imagens, crie gráficos, crie tabelas, algo interativo que possa gerar de novo, gerar um valor para a sua apresentação. E aí Aqui